Pois é, pessoal, uma influencer chamada Emily Tamara, lá de Pernambuco, flagrou o namorado com outra num motel, filmou tudo e botou na internet. E aí, dá problema ou não dá problema? Vamos entender isso daí? Essa notícia foi sugerida por C. Redpill é agir em legítima defesa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa curiosa. A mulher emprestou o carro para o namorado, então o namorado estava com o carro dela. E daí, agora eu não sei se é namorado ou se é marido, não, acho que é namorado. É namorado. Emprestou o carro para o namorado, aí o namorado pegou o carro, pegou uma outra menina e levou para um motel. E aí, o que ela fez? Ela estava acompanhando o carro, ela tinha aqueles dispositivos de rastreamento do carro dela, para o caso do carro ser roubado e coisa e tal. Então ela viu que o namorado pegou o carro e foi parar no motel. E aí ela foi atrás disso, foi lá no motel e entrou no quarto onde estava o namorado e a menina. E daí brigou com o cara e coisa e tal, mas até que ela foi bem controlada. Quer ver? Eu vou tocar o vídeo aqui para vocês ouvirem, que eu acho que fica mais fácil de entender exatamente. E aí depois a gente fala sobre os poréns jurídicos dessa história e, lógico, sobre o ponto de vista da ética libertária. E eu que emprestei meu carro a meu namorado e peguei ele num motel com outra. É claro, não, não sou safada, quem tem que me ter respeito é você, por mim. Mas agora eu não posso saber quem é, não é? Eu não, ah, porque ela sou do meu carro, vou no meu carro, porra, mano. Não toque em mim, não, nem toque em mim, nem toque em mim. Sai aí, filha. Sai aí. Então, primeira coisa que ela coloca, ela coloca de forma muito correta, a menina não tem nada a ver comigo. Quem me traiu foi você, quem me deve satisfação foi você. E tá certo, né? Quando você tem, quando alguém trai alguém, é o parceiro que é o culpado. Não tem que culpar outra pessoa, não. Outra pessoa não tem nada a ver com isso. De repente ela nem sabia que ele era comprometido no final das contas, né? E é preciso notar que nesse vídeo aqui, de fato, ela não fala nada. Ela não xinga o cara, ela não usa palavras de baixo calão, ela não ameaça ninguém, enfim. Então, realmente não tem muita coisa em termos de que possa ser usado contra ela nisso daí. Mas é sempre preciso muito cuidado na hora de divulgar esse tipo de vídeo de outras pessoas. Por exemplo, outra coisa também é que não aparece nada de conotação sexual. Ou seja, não apareceu no vídeo dela nada de as partes íntimas nem do namorado nem da outra menina. Se você divulga atos sexuais ou então a imagem da pessoa nua e coisa e tal, a coisa pode ser bem mais séria. Se você divulgar imagens íntimas de outra pessoa, você pode ser acusado do artigo 218C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar, coisa e tal. Fotografia, vídeo ou outro registro autovisual que contém a cena de estupro. Estupro de vulnerável que faça apologia ou induz a prática sem o consentimento da vítima. Cenas de sexo, nudez ou pornografia. Então, sem o consentimento da pessoa, você não pode divulgar uma imagem dela de conteúdo sexual. Então, isso é muito importante. Até aquela questão do vazamento de vingança. Isso acontece muitas vezes entre namorados. O casal estava namorando. Aí brigam. Eles gravaram durante um período, os dois fazendo sexo e coisa e tal. Era uma imagem interna. Isso. Você gravar para você ver a imagem, você e o seu namorado, não tem problema não. O problema é você divulgar isso. Então, se você divulgar, você tem que ter o consentimento da outra pessoa que estava ali no filme com você. Então, ela não mostrou o rapaz em momento algum de forma vexatória. Ela não usou palavrão, não teve nada. Então, não tem problema nisso daí. Mesmo assim, como eles dizem aqui, o mero uso da imagem dele já pode dar margem para... Indenização. Não dá margem para crime. Não é crime você divulgar a imagem de outra pessoa. Mas, se você usar essa imagem, principalmente de uma maneira que possa ser considerada comercial. Ou seja, por exemplo, ela é uma influencer. Ela botou esse vídeo no canal dela. Então, esse vídeo gerou muitas visualizações. Parece que até ontem tinha 607 mil visualizações desse vídeo dela. Aqui, quase 600 mil pessoas. Já tem mais, ganhou 100 mil seguidores e coisa e tal. E esse tipo de coisa reflete, no final das contas, em dinheiro para ela. Então, não deixa de ser uma apropriação comercial da coisa. Então, em tese, o que ele pode fazer é exigir esse tipo de reparação pelo uso indevido da imagem dele. A imagem da menina nem aparece. A menina, no final, ela nem aparece no vídeo dela. Então, não tem o que pedir. Mas, ele poderia, em tese, pedir dela esse tipo de indenização. Enfim, repara como é delicado esse tipo de coisa. O que ela fez aqui é dos males o menor. O menor dos males é isso aí. Crime, não vi nenhum ali. Mas, indenização, ela ainda pode pedir. Agora, se, por exemplo, aparece ele, aparece o órgão sexual dele. Ou aparece alguma cena mais quente dele com a menina que ele estava traindo ela lá. Isso pode ser interpretado como crime. Se ela usa palavrão, se ela xinga, se ela ofende o cara, também pode ser usado contra ela esse vídeo. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Filmagem em motel é um negócio complicado, não é fácil, não. Sim, então, isso a gente viu de acordo com as leis positivadas brasileiras. Mas, e na ética libertária? É permitido esse tipo de coisa? Bom, na ética libertária, tal como a influência, a Emily, falou aqui, de fato, quem rompeu o contrato com ela foi o namorado. A outra amante ali não tem nada a ver com ela. Não enganou ninguém, não traiu ninguém. Eventualmente, o contrato pode conter algum tipo de punição para o namorado dela. De qualquer forma, a questão de expor a imagem na ética libertária simplesmente não existe. Por quê? A sua imagem não pertence a você. Da mesma forma que a sua reputação não pertence a você na ética libertária, portanto, você não pode, não existem crimes contra a honra na ética libertária, também não existe essa questão de divulgação de imagem de forma alguma. E é bom lembrar, porque eu concordo que, por exemplo, você divulgar um vídeo de sexo de uma pessoa sem o consentimento daquela pessoa é errado, é uma coisa errada. Não na ética libertária, mas é o que eu sempre deixo claro para as pessoas. A ética libertária é apenas a base do ordenamento jurídico numa sociedade libertária. Vão haver outras regras, costumes, contratos assinados entre pessoas para justamente evitar esse tipo de situação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado por assistir.